Olá! A gente, na verdade, fez isso pouquíssimas vezes, talvez com os Novos Mutantes, que a gente botou como Drops. Teve um Drops também do Kung Fu. Era o Mestre do Kung Fu. Mas a gente resolveu realmente diferenciar. A gente tem hoje no canal dois produtos. O programa, que a gente faz uma coisa meio... Uma matéria. Uma matéria. E um Drops, que algumas vezes são notícias, algumas vezes são curiosidades. E tinha um review aí no meio. A gente tá tentando, de repente, transformar em um terceiro formato mesmo, que eu acho que review, dentro do Drops, de repente, não tá... Eu não tenho comprado tanto quanto. Eu já comprei em minha vida, mas... Claro. Se você observar, é porque a câmera só vai pegar aqui um quinto, mais ou menos, do que ele tem armazenado. Menos de um quinto, um sexto. E uma bagunça miserável, né? Na verdade, pelo outro lado da câmera... No Drops da Comic Con, que tá pra sair esses dias, vocês vão ter ideia, mais ou menos, da quantidade de revistas que ele tem. Esse material chegou, tem pouco tempo, até não abrir. Não só não abrir, como esse plástico não está querendo abrir, né? Que, de certa forma, é burro. É, sim. Foi bem embalado. Uma das coisas que eu comprei foi Injustiça. Essa série, ela já saiu. Ela já saiu nos encadernados separados, eu não acompanhei. Eu comecei a acompanhar exatamente nesses encadernados. Capa dura. Capa dura. Ela é baseada no jogo Injustice, que tem o 1 e o 2. Que você já comprou, né? Que você tá de Playstation agora. Não, é. Eu tô de Playstation, não. Foi o único jogo que eu zerei, tá? Até porque é rápido zerar. Porque é rápido zerar. E ela fala de uma outra realidade em que o super-homem acaba tendo uma visão diferente do mundo. Pelo que o Coringa faz ele passar, né? Acaba Lois Lane morrendo nos braços dele, por culpa dele. ela e o... ela grávida. E o super-homem resolve estabelecer um regime totalitário e o Batman contra, né? Certo. Mais ou menos a mesma coisa. Mais do mesmo, né? E apesar de, inicialmente, a ideia ser um tanto quanto estranha, ela funciona muito bem. O jogo eu gostei bastante. Eu já li as edições anteriores. Essa é a terceira. Assim, é realmente um quadrinho que eu gostei, apesar de que ele vai decrescendo. Tá. A primeira edição é legal. Muito boa. A segunda eu já achei um pouquinho... Essa aqui eu não li ainda, mas eu acredito que ele vai começando a descer. Hoje em dia, o Injustice, ele tá até com a participação do He-Man, do Esqueleto, né? Você fala no jogo ou na revista? No quadrinho. Na revista. Na revista. O jogo tem. O jogo aparece alguns personagens que não são da DC, o 2, né? Faz tartarugas ninja, o Raiden do Mortal Kombat, aparece o Hellboy, né? Seria bom se ele fizesse uma expansão pra botar o He-Man do Esqueleto. Seria uma porrada boa no jogo até. Ok. Primeira... do review. Vamos pra segunda aí. A segunda é um atestado de vermice, de minha parte. Usa logo o estilete, rapaz. Não fica perto. Não. Já foi. É um atestado de vermice, da minha parte, porque assim, eu tenho esse material em formatinho na época do Deirosa TV. Aí você vai dizer, não, formatinho é ridículo. Aí eu tive esse material em preto e branco numa edição da Panini. E assim, tá, preto e branco é horrível, agora finalmente saiu numa qualidade boa. Tá, eu comprei. Eu não acredito que eu vá comprar de novo caso saia novamente, mas é... Muito bonita a edição. É muito bonito. É o volume 2. A Frente Invernizada, né, em detalhes. A Biblioteca Histórica era uma série da Panini que eu gostava muito. E assim, ela foi... Aqui atrás são as edições que estão incluídas. Que estão incluídas aí. E assim, a Osofista Prateado tinha saído, o primeiro número, ia ter a continuidade, completando o material do Stan Lee, a frente do personagem, né, na revista clássica. E a série da Biblioteca Histórica acabou sendo descontinuada e não iria sair esse volume. Até que por uma pressão muito grande acabou saindo. Infelizmente, não é a volta da Biblioteca Histórica Marvel. Teve alguns números dos X-Men do Homem-Aranha. Mas assim, pra mim, eu esperava muito essa edição de ter esse material aqui. Tá, então não tem previsão de sair um número 3. Não, na verdade, o número 3 do Surfista não sairia porque a revista acabou aqui. O último número, inclusive... Ah, tá. Tudo bem. O último número é do Kirby. A gente falou sobre isso no programa... Do Stan Lee. Do Stan Lee, que é uma história do Kirby que realmente eu não curti muito. O Kirby à frente, a visão dele do surfista. Bem, vamos lá. Uma outra coisa que chegou aqui foi o volume 3 do Alias. É um material que tem aparecido agora na Jessica Jones, né, no Netflix. É exatamente a personagem que deu origem a isso, né. Esse é o volume 3. Brian Michael Bendis tem seus altos e baixos. Mas eu gosto muito do material dele, do Alias. A forma que ele deu de encarar a personagem, a situação, eu gostei muito. Esse terceiro volume, um pouco talvez parecido com Injustice, ele tem uma quedazinha na qualidade, tá. Ele é... as primeiras edições são melhores que essa, mas é um trabalho para você ler por inteiro. Uma alta recomendação, assim, eu não acredito... algumas pessoas falam de... Esse material é essencial, eu não acredito em material essencial, eu não acredito em material... Tem que ter obrigatoriamente. Assim, eu acho que o material essencial para cada um é aquilo que cada um gosta. Exatamente, até porque os gostos são individuais. Aí eu gosto de umas porcarias que estão... Que podem não ser porcarias para outras pessoas também. Não, tem umas ediçõezinhas que eu tenho aí do He-Man... Não, então eu concordo, é uma porcaria mesmo. Eu gosto muito daquele negócio ali, cara. Me transporta quando eu li a primeira vez. Mas aí é porque você lembra da sua infância e tal. Pois é, mas é realmente questão... Então assim, eu não acredito nessa coisa de material indispensável. Você tem que ter na sua biblioteca, tem que gastar o dinheiro em qualquer jeito. Mas assim, esses três materiais aí são materiais que eu gostei. E acredito que pelo menos um deles aí vai ser emprestado para você, para você chegar à sua... Muito bem, a minha conclusão pessoal. A sua conclusão, que é exatamente esse do Elias, eu acho que você... E por último, uma das últimas coisas que chegou aqui é essa fase aqui, essa coleção da Igor Moss. Essa aqui tá difícil mesmo. Ela... É uma coleção interessante essa da Igor Moss, porque ela também tem seus altos e baixos mesmo. Ela tem edições maravilhosas e tem algumas edições que... Mas você fala da história, do roteiro? É que assim, não, é porque a coleção... Ou da coleção em si. É, da coleção em si. Porque cada número é um personagem diferente, é uma saga diferente, não é... Ela não é uma sequência. Certo. E assim, ela tem algumas coisas que realmente não precisavam. Dá tanto destaque. É, mas esse material aqui é um material antigo, inclusive, da década de 60. Neo Adams, mas eu considero Neo Adams ainda um cara atualíssimo. O desenho dele é maravilhoso. É, o traço dele é bem moderno, né? Pois é, isso aí é da década de 60. E a visão dele dos heróis é um pouco daquilo que os quadrinhos da DC precisaram durante muito tempo, entendeu? Vamos quebrar essa visão do herói e de todo mundo ser cópia um do outro, né? O Arqueiro Verde é o cara esquerdista ao extremo, uma visão de... O social da coisa. O social da coisa, enquanto que o Lanterna é um cara de direita sem ser um... Radical. Um radical, né? E meio que o meio termo aí, o entendimento de um com o outro é que é o mais importante do que necessariamente você achar que eu estou certo e você, apesar de ser meu amigo, você está errado. E essa saga aqui, infelizmente, ela só saiu nas primeiras histórias, apesar de que a Panini lançou uma coleção com essa saga completa, que tem um material muito bom também, o final já é um pouco mais rasteiro. Inclusive, é a primeira vez que se fala em drogas na DC, quando o Arqueiro Verde descobre que aqui foi traduzido, na época, durante muito tempo, como Ricardito. Tava viciado. Tava viciado. Você até lembra dessa história? Eu acho que eu lembro. Aqui no Brasil, quando saiu pela Super Amigos, pela Abril. Acho que na época você leu, se a gente chegou a comentar alguma coisa, porque saia Titãs também na revista, na época você acompanhava bastante. E assim, excepcional. É um trabalho clássico que eu gosto muito. O Neo Adams é meio sui generis. Esse foi o novo formato, né? Vamos tentar aí. Que de repente até não fica assim, a próxima vez que a gente gravar a gente já pensa isso pra diferenciar um pouco do programa. A gente tá até no mesmo... Um outro cenário, sei lá. Mas ó, eu gostei desse aqui. Eu achei bem interessante pra fazer o review. Mas é isso. A gente vai tentar fazer sempre que possível. Sempre que César comprar um material. Porque ele compra, eu sou pobre, não tenho dinheiro pra comprar. Não, mentira. De vez em quando eu compro... É porque atualmente eu só coleciono mangá. As poucas coleções que eu tenho hoje em dia são mangá. Há muito tempo que eu parei de comprar Herói. Então assim, César ainda compra bastante. Então toda vez que chegar um material novo, a gente vai tentar fazer um reviewzinho. Mas eu acho que mangá ainda é um... A gente não falou nada de mangá no programa até hoje, né? Pelo menos assim, de revista específica. É, só algum drops, alguma outra coisa, eu acho que... Olha, uma hora ou outra eu posso estar dando minhas opiniões também. Não, eu acho que... Um programa sobre lobo solitário eu acho que tá bem... Pode ser. Bem na possibilidade, né, Marcelo? Mas vamos ver. Então é isso. Compartilha, assina o canal, clique no sininho. A gente volta. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau!